E ai galera aqui quem fala eu e não sou GAMES Bem no vídeo de hoje vamos ao nosso primeiro vídeo de Clash Royale Agora eu já dei umas jogadas ai eu tava nessa arena, na arena do construtor da arena 6 A arena 6 Então, bom o primeiro ritmo que eu tô querendo, sabe? Espera rapidinho Eu realmente não quero ir começando assim Antes de vocês vim jogando essas batalhas aqui ó, batalha Aqui eu jogo a batalha 2 por 1 O Filião, ganhei a Fúria Exército de Esqueletos O P.E.K.A. Bruxa, o Baby Dragon, o Balão Roda de Céus, Vampira Globos, Lanceiros, Zepp, Globos Esqueletos, Espíritos de Fogo, Cavaleiros, Arqueiros, Cervos Tesla, Canhão, Flechas, Bombardeiro, Bárbaros Lápide, Mosqueteiras, Mini P.E.K.K.A. Cabana de Góvis, Fornalha, Bola de Fogo, Ferredor Torre de Bombas, Torre Inferno Gigante, Foguete, Veneno Arril de Góvis, Espelho Cabana de Bárbaros, Príncipe X-Besta e Elator São minhas cartas Coloquei nos comentários umas dicas que eu posso usar no meu deck Com essas cartas que eu tenho Tô na Arena 5 Passei o Estádio Goblin Eu acho que a primeira... não, o corpo de treinão Estádio Goblin A Força dos Ossos Torneio Bárbaro É... Parquinho da P.E.K.K.A. E vários feitiços Vamos ativar aqui Olha, cartão da Arena Asa P.E.K.A. た O que é que você pode fazer? Você pode fazer um dos pontos. Está aí! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Ah! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.